Monte Mananã é o lugar sagrado dos grandes milagres de Deus e eu estou aqui com mais uma pessoa de fé que vai contar pra você o seu testemunho. Como que é o seu nome? O meu nome é Pedro Antônio Santana. Pedro Antônio Santana. Moro em São Mateus do Sul, no estado do Paraná, fronteira de Santa Catarina. Amém. Faz três anos que eu estou nessa obra santa, irmão. Faz três anos que eu estou nessa obra santa pela televisão do meu querido apóstolo Adelino de Carvalho. Então conheceu pela televisão? Pela televisão. E eu tinha muito problema de falta de ar, de pressão e um grosseiro corpo e agora graças a Deus depois que eu assisti o programa, levei a espada dentro da casa, tive paz na minha casa. Tive paz na minha casa e não tenho mais grosseirão no corpo e agora aqui que passei dessas águas santas aqui a minha vida vai se transformar, já está transformada. Graças a Deus. Era um redor do nome santo do Senhor Jesus. Enquanto eu participava, cheguei a ser até presbítero dessas igrejas fracas aí. Nunca vi uma obra tão forte na terra que nem essa obra santa, Reino do Céu da Terra. E deixa eu te perguntar uma coisa. O senhor era desses lugares. E quanto tempo o senhor sentia falta de ar? Quanto tempo? Eu sentia falta de ar, mais ou menos, irmão, as crianças minhas até brigavam comigo, ou que o pai estava se fingindo. Eu, mais ou menos, uns oito anos, irmão. Oito anos? Oito anos, irmão. Sofrendo. E você chegou a procurar os médicos? Eles receitavam várias? Médicos, procurei a terra e não gostei. Porque eu assisti ao programa e levei a espada do arcanjo Miguel, sumiu todas as depressões, falta de ar, não tenho mais nada. E os meus filhos estão perspetendo. E eu perspeti inimigo, derrubei os inimigos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E hoje é só a bênção, para a honra e glória do nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje está aqui no Monte Maném. E hoje estou aqui. Fez os mergulhos. Hoje vim aqui para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Fiz os mergulhos dessas águas santas de Deus. Essas águas falassem o grande milagre que tem acontecido aí. Meu Deus do céu. E hoje o senhor consegue respirar? Hoje estou. Puxa, puxa aí, puxa aí. Não sente mais? Nada, nada, nada. Valeu a pena para o senhor? Meu Deus do céu. Mil, mil por cento. Hoje estou, graças a Deus. E a vida material estava tudo trancado. Hoje para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Destrancou a minha vida material. E a vida dos meus filhos também, graças a Deus. Benção que puxa, benção. Os meus filhos não são evangelho de igreja nenhum, nem católico. Mas através da minha fé, eles estão prosperando em nome de Jesus. E que tem a proteção do arcanjo Miguel. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu e a minha casa serviremos ao Senhor para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus. Amém. E o arcanjo Miguel, inimigo meu, trato ele na ponta da espada. Na ponta da espada. Glória a Deus. Monte Manaim, o lugar sagrado dos grandes milagres de Deus. Agora é feio de vitória em vitória, eu vivo um novo tempo de vencedor. Agora é feio de vitória em vitória, eu vivo um novo tempo de vencedor. Um novo tempo de vencedor. Eu vei de vitória em vitória, eu vivo um novo tempo de vencedor.